E o vídeo de hoje é para fazer a resenha comparativa de três olhos, que são os olhos mais famosos aqui do YouTube, que é o Orofluido, da Revlon, o Macadamia Natural Oil e o Moroccan Oil, claro que não podia faltar. E essa é uma resenha bem delicada de fazer, porque não dá para você comprar o óleo, usar uma semana e depois já conseguir fazer uma resenha e comparar um com o outro. Mesmo porque eu não comprei todos de uma vez também, o primeiro que eu comprei foi o Moroccan Oil, em seguida eu comprei o Orofluido e por último eu comprei o Macadamia. Então assim, geralmente esses tipos de olhos mais finos, eles dão resultado sim de primeira, mas eles também dão um resultado legal para o teu fio a longo prazo. É daquele efeito gradativo, quanto mais você usa mais resultado você vê. Então o Moroccan Oil, eu comprei dois vidrinhos desse, esse já é o meu segundo e ele está aqui no finalzinho. Então o Moroccan Oil eu usei ele por muito tempo, muito, muito meses mesmo, porque ele dura bastante, mesmo ele sendo assim pequenininho, ele dura muito, porque é só um pouquinho que você usa no cabelo e deu, mesmo para o meu cabelo que é cheio e longo, é bem pouquinho que usa. O segundo que eu comprei foi o Orofluido, né, eu comprei ele na Fionic, ele foi barato na Fionic, se eu não me engano foi 11 ou 12. E esse Orofluido, desde que ele chegou para mim, já tem quase, eu acho que dois meses, eu usei ele sem parar. E depois eu comprei o Macadamia e tem duas semanas que eu estou usando o Macadamia sem parar, eu só uso ele. Então assim, eu vou começar falando um pouquinho de cada um, vou começar pelo Moroccan Oil, que foi o meu primeiro que eu usei. Esse aqui já está por aqui, como eu falei, esse já é o segundo vidrinho que eu uso. O primeiro eu comprei no Beleza na Web, se eu não me engano, e o segundo eu comprei no Uruguai, eu acho. E eu gosto bastante do cheiro dele, ele tem um cheiro muito gostoso. E me lembra muito o Orofluido, para mim os dois tem praticamente o mesmo cheiro. O Orofluido é um pouquinho, eu acho que mais suave, o Moroccan Oil é um pouquinho mais marcante, mas é basicamente o mesmo cheiro. Um lembra muito o outro. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a corzinha dele na minha mão. Minha mão já está com óleo. Ui, ui, foi demais. Olha só, ele é amarelinho, acho que vai dar para ver. Ele é amarelinho, bastante fluido, ó. Ele não é grosso, ele é fluido. Diferente do Inuar, que eu não tenho aqui para comparar para vocês. Mas ele é bem fluido, o da Inuar é mais grossinho, não vamos desperdiçar, né? Bora passar no cabelo. Deixa eu passar aqui nesse cabelo, porque não vou desperdiçar, né? Não, pior que meu cabelo vai ficar super oleoso, né? Porque eu vou mostrar todos e se cada um que eu for mostrar... Você pode usar ele tanto sozinho, pode usar ele como termoprotetor antes de fazer a tua escova, a tua chapinha. Pode usar ele misturado a tinturas, pode usar ele misturado a máscaras hidratantes. Para danificados e para todos os tipos de cabelo. E assim, eu já ouvi, já vi algumas resenhas de pessoas falando que ele deixou o cabelo pesado. O meu cabelo nunca chegou a ficar pesado com o Murakan Oil. Por quê? Porque a minha estrutura de fio é grossa, o meu fio é grosso e ele é ressecado por natureza. Então, o Murakan Oil, assim, tem um resultado super bacana. Ele deixa o cabelo com brilho, porém fica muito maleável, muito bonito mesmo o meu cabelo. E assim, desde a primeira vez que eu usei, eu já senti o cabelo diferente. Quando você bota ele no cabelo, ele dá aquela sedosidade, muita maciez, muito brilho. Só que o tratamento a longo prazo é bem perceptível também. Você sente o teu cabelo mais forte, mais hidratado. Muita gente fala que eu uso muita química, muita progressiva. E quando a pessoa olha o meu cabelo, ela sempre se surpreende. Quem sabe que eu faço química? Sempre fala, nossa, mas o teu cabelo é saudável. E eu acho que o Murakan Oil me ajudou muito nisso, muito. Porque eu nunca, desde que chegou o Ouro Fluido, pra eu começar a testar, eu sempre finalizei o meu cabelo com o Murakan Oil. Eu nunca deixava de finalizar nenhuma lavagem. Sempre eu lavo e eu sempre seco com um secador, eu não deixo secar naturalmente. E eu sempre finalizei com o Murakan Oil. Queridinho meu, muita dozinha que ele já tá no final, mas com certeza eu vou comprar outro. Então, falando um pouquinho do Ouro Fluido, que eu comprei em seguida do Murakan Oil. Quando chegou o Ouro Fluido, o Murakan Oil já tava esse pouquinho que ele tá. Ele tá só um pouquinho. Então, eu deixei ele pra lá e comecei a usar o Ouro Fluido só pra testar também. A textura dele, ele é um pouco mais amarelinho, um amarelinho mais forte. Olha só. E ele é, eu acho que ele é um pouquinho menos fluido. Ele é um pouquinho mais grosso. Mas não muito, é pouquinho mesmo, tá? Gente, meu cabelo vai ficar cheio de óleo. Ai, Jesus. Ele tem essa coloração mais amarelinha, né? Um amarelo mais vivo. É um pouquinho só mais denso que o Murakan Oil. Mais denso no sentido de um pouquinho mais grosso. Então, assim, foi mais de um mês usando só o Ouro Fluido. Testei ele misturando em máscaras. Testei ele, é... Usei muito mais como eu usava o Murakan Oil. Que é como finalizador. E o pré-escova, né? Antes de fazer a... De secar o cabelo com o secador, eu passava ele. E quando terminava de secar, passava chapinha nas pontas e passava um pouquinho mais dele. Então, eu testei ele um pouco mais de um mês, assim. Usando direto. E assim, da primeira vez que eu usei, como eu já estava acostumada com o Murakan Oil, eu senti meu cabelo bonito. Mas sabe, não tanto. Gente, eu vi muita resenha. Eu olhei muita resenha comparativa. É o que mais tem, né? Resenha comparando Ouro Fluido e Murakan Oil. E na maioria das resenhas, as meninas falam que gostam mais do Ouro Fluido do que do Murakan Oil. Mas no meu caso, eu tenho que ser sincera, assim. Ele não fez pelo meu cabelo o que o Murakan Oil estava acostumado a fazer, sabe? Quando eu terminava de passar ele, assim, no meu cabelo, sabe? Que eu olhava, assim, no espelho e estava aquele brilho. E aquela cara de cabelo tratado mesmo. E o Ouro Fluido não me deu isso. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu quase comparo ele ao Murakan Oil. Porque ele não chegou a ressecar, a fazer mal algum para o meu cabelo. Mas eu não senti, sabe? Aquele brilho, aquela maciez, aquela sedosidade toda que eu sinto com o Murakan Oil. Eu não sinto com o Ouro Fluido. Sinceramente, eu não sinto. E o Murakan Oil, ele pesa menos o meu cabelo. Às vezes a gente erra a mão, passa um pouquinho mais, né? E mesmo passando um pouquinho mais no Murakan Oil, ele nunca pesou meu cabelo. E o Ouro Fluido, se eu errar na mão e passar um pouquinho mais, ele pesa o meu cabelo. Meu cabelo ficou oleoso. Então, assim, entre um e outro, eu fico mil vezes com o Murakan Oil. É o que deu mais resultado para o meu cabelo. E com certeza eu vou usar o Ouro Fluido até o final e tal. Mas, estou sentindo muita saudade de usar o meu Murakan Oil. E eu não sei se eu vou me segurar, conseguir usar esse aqui até o final. Para só depois comprar esse aqui. Porque, realmente, esse aqui foi a minha paixão. Paixão à primeira vista. Passando agora para o último que eu comprei. Que foi o Macadamia. O Macadamia eu comprei numa promoção do site Beleza na Web. Ele estava por R$41. E eu falei... Eu estava, assim, sem querer gastar. Mas eu falei, não, eu vou ter que levar, né? Não tem como. Por R$41 estava muito barato. Vou falar para vocês da primeira impressão que eu tive quando eu usei o Macadamia. Ele tem esse sistema de pumping que os outros dois não tem. Nem o Murakan Oil e nem o Ouro Fluido. E isso eu achei muito legal. Porém, eu não consigo rosquear essa tampa. Eu não sei como é que eu vou fazer quando eu for viajar para levar ele. Porque conforme eu abaixo para rosquear e fechar, sai muito produto. Então, eu não sei se alguém souber aí como é que faz. Eu sei que gira, assim, mas... Sei lá. Estou com medo de desperdiçar. Ele é dessa corzinha aqui. Eu acho que ele é um pouquinho mais escuro. Dos três, ele é o mais escuro, assim, sei lá. Eu vou tirar a foto e aí vai dar para a gente ter essa certeza. Então, falando da primeira impressão, né? Que eu tive quando eu usei o Macadamia. Você sente a diferença do Macadamia para os outros dois de óleo de argã? Quando você esfrega ele na mão. A sensação que você tem ao toque é diferente. Eu não sei explicar o que é diferente, mas é diferente. E ele é um óleo muito refinado. Muito refinado no sentido de fino mesmo. Entendeu? E assim, pode abusar, passar o quanto quiser. Pelo menos no meu cabelo. A experiência que eu tenho é usando no meu cabelo. E no cabelo do Murilo, que vocês sabem que eu sempre gosto de passar um óleo porque ele tem o cabelo todo cacheadinho. Então, eu sempre passo óleo no cabelo dele. No meu cabelo ou no cabelo dele, passando muito ou pouco, o cabelo não fica pesado de maneira alguma. Não fica. E assim, ele tem um cheiro diferente. É um cheiro amadeirado. Eu não gostei do cheiro. Não é que ele tem cheiro de... Como eu falei do Silicon Mix, né? Aquele cheiro de creme pobre, baratinho. Não. É um cheiro refinado, sim. É um cheiro que eu nunca senti antes em produto nenhum. É um cheiro refinado, porém é um cheiro que não me agrada. Pro meu gosto, pro que eu gosto de cheiros, eu não gostei. Não posso amar tanto dele. Porque tem só uma semana, duas semanas que eu tô usando. Mas assim, a primeira impressão foi ótima. Sabe aquele produto que tu sente que ele vai fazer bem pro teu cabelo? Porque ele já faz bem de primeira, no primeiro uso. Ele dá muita maciez. Ele dá aquela aparência de tratado que eu tenho com o Morocan Oil. Ele dá. Então assim, o Orofluido não conseguiu bater o Morocan Oil. Mas é muito provável que o Macadamia vá conseguir. Só que tem esse porém do cheiro. Eu sou muito apegada a cheiro. Eu não gostei do cheiro dele. Então, às vezes eu fico assim, sabe? Meio, ah, vou ter que usar. Mesmo sabendo que meu cabelo vai ficar bonito e tal. Eu fico meio chateada de usar. Sinto que ele diminui o frizz. Ele diminui o ressecamento. Ele não deixa meu cabelo pesado de maneira alguma. Claro que a recomendação é usar algumas gotinhas e tal. Porque é um óleo concentrado, é refinado. Mas, nossa, valeu assim. Primeiro que eu paguei super barato. Porque eu acho que ele custava mais de 100 reais no site, né? Essa embalagem é a embalagem de 135ml. Eu paguei barato, mas se eu tivesse pagado caro nele, eu acho que eu não ia me arrepender. Porque é um óleo de muita qualidade mesmo. Então assim, pra ficar mais completa a resenha, eu vou separar por quesitos. E vou dando nota, começando a falar de brilho e maciez no cabelo. Eu acho que empata nota 10, Moroccanoil e o Macadamia. E nota 9, por Orofluido. Em termos de pesar o cabelo, né? Poder de pesar o cabelo. O Macadamia não vai pesar o cabelo. Eu acho que mesmo num cabelo fino, o Macadamia não vai deixar o cabelo oleoso, pesado. Então nota 10 pro Macadamia. Nota 9 pro Moroccanoil. E 8 pro Orofluido. No sentido de diminuir frizz. Sinceramente, eu não acho que o Moroccanoil diminui muito frizz, não. Ele embeleza muitos fios, deixa o cabelo soltinho e tudo mais. Mas não acho que ele diminui tanto frizz. Então nota 8 pro Moroccanoil. Nota... E agora frizz. Eu acho que ainda o Macadamia perde. O Orofluido, ele tem mais poder de diminuir mesmo assim, sabe? Você vê que os fiozinhos baixaram. Então nota 10 pro Orofluido. Nota 9 pro Macadamia. E 8 pro Moroccanoil. Quesito tratamento a longo prazo. Bom, comecei a usar o Macadamia, mas já sinto muito tratamento assim no fio. Mas não posso falar muito porque, né, só usei uma semana e tal. Mas nesse quesito, nota 10 pro Moroccanoil. 10, 10, 10. E vou empatar esses dois porque vai ser covardia deixar o Orofluido perder. Já que eu não... Ah, mas ele não deu mesmo. Eu não tive esse impacto de primeiro uso. Então eu acho que eu posso dar nota 9 pro Macadamia e 8 pro Orofluido nesse quesito tratamento a longo prazo. Primeiras impressões. Bom, eu vou empatar Macadamia e Orofluido. Será que eu tô sendo coerente? Peraí, deixa eu pensar. Ah, eu acho que... Não, tem que empatar o... Assim que eu usei o Moroccanoil também pela primeira vez. Foi um impacto de olhar meu cabelo no espelho e falar... Oh, então nota 10, Macadamia e Orofluido. Quesito primeiras impressões. E nota 9 pro... Quesito apresentação e embalagem. Com certeza, nota 10 pra Macadamia. A embalagem é linda. Todos têm embalagem de vidro. Esse aqui também é. Ele parece assim madeira, mas ele não é não, tá? E tá sem foco. Ele parece que é de madeira, mas ele não é. Ele é de vidro, tá? Imita aqui uma madeira, mas não é. Não é plástico, é vidro. E ele vem com pumping. Isso ajuda muito. Basta a pessoa inteligente aqui aprender como fecha direitinho e aí vai ficar mais legal. A embalagem do Orofluido é simplesinha, né? Tem essa logo aqui bonitinha, mas é de vidro e tal. Não tem pumping. Não tem pumping. E o Moroccanoil também não tem pumping. Também é uma embalagem assim, simplesinha. Sem muito design, sem muito capricho. É isso, gente. Lá no blog eu vou deixar um post falando um pouquinho mais de cada um. Um pouquinho mais das funções de cada um, tá bom? Mas eu quis gravar em vídeo também, porque eu acho que dá pra vocês sentirem melhor olhando pra mim, saber melhor a minha opinião. E aí é só pra eu explicar pra vocês também. Então é isso. Espero que tenham gostado da comparação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nossa, que lindo. O que são essas cores? Laranja amarelo. Laranja... Isso. Laranja amarelo. Laranja... Laranja amarelo. Laranja amarelo. Obrigado.